Bills é um dos Hakai Shins mais poderosos que existem no universo de Dragon Ball, e a prova disso é que ele já arrebentou tanto Goku quanto Vegeta que são os dois pesos pesados de Dragon Ball, além de já ter peitado vários Hakai Shins ao mesmo tempo no pré-torneio do poder, então isso comprova que ele é sim um ser muito poderoso, mas mesmo depois de todos esses feitos, eu tenho a certeza de que Bills ainda não utilizou o seu poder máximo, e isso é claro, atiça muito a minha curiosidade e acredito aqui de vocês também, pra saber quando é que o Bills vai fazer isso, então nesse vídeo aqui eu vou teorizar quando, como e o porquê Bills precisa utilizar o seu poder máximo em Dragon Ball Super, então já leve o seu Ki e se prepara, que o Super Kamehameha já vai começar. Salve galera, aqui o Rafael, sejam todos bem vindos ao canal, e se você já curtiu o tema, já vai deixando o seu Super Kamehameha no like, para dar aquela moral, e não esquece de se inscrever no canal, e também ativar as notificações, para ficar por dentro de vídeos de notícias, análises, curiosidades e muito mais que envolve todo o universo de Dragon Ball, e se você quiser ajudar ainda mais, não esqueça de entrar para o nosso grupo de membros, e também compartilha esse vídeo com os amigos que gostam de Dragon Ball, assim como eu sei que vocês gostam. Agora chega de enrolação e, vambora para o vídeo. Bom galera, aqui o Bills é um dos seres mais poderosos que existe no universo de Dragon Ball, atualmente, isso não é dúvida para ninguém, ele só está abaixo do Zen Yosama, né, que é o cara que apaga os universos da forma que ele quiser, e também do Daishinkan e dos anjos ali, né. Agora, tirando esse pessoal todo aí, o Bills entra na briga para ser o ser mais poderoso do universo, ao lado dos Hakai-X, com certeza. Mas agora, né, que a gente tem novidades sobre o Frieza, sobre esse guerreiro, suposto guerreiro mais poderoso do universo, que vai causar esse desequilíbrio no universo, a gente começa a pensar de uma forma que o Bills tenha que entrar na história para resolver a situação, porque o negócio, o nível de poder vai cada vez subindo, e nem Goku e Vegeta agora podem cuidar disso aí, porque a gente viu agora, no último capítulo do mangá de Dragon Ball Super, que o Frieza chegou ali e derrotou tanto Goku quanto Vegeta com apenas um golpe. E nessa hierarquia de poder, né, entre ali o Zen Yosama, entre o Daishinkan e os anjos, o Bills é o cara que pode se meter, caso algo ruim possa acontecer com o destino, né, com o futuro dele. Porque a gente viu lá na saga Black, que o Goku Black, ele esperou a morte do Supremo Ser Kyo para começar a agir. Então acredito eu que se algo causar, que possa causar o fim da sua existência, o Bills pode sim se meter. Inclusive, né, galera, a gente vê eles se metendo em vários momentos em Dragon Ball, que não tem muito a ver, né, mas eles acabam se metendo indiretamente e também diretamente. Um exemplo disso é que a gente já viu o Bills, né, se intrometendo ali nos assuntos dos Guerreiros Z, que foi quando ele foi lá no universo 10 para dar um fim nos Amazon. Enquanto o Whis, a gente viu ele retornar no tempo, ele voltar no tempo, para que a Terra não fosse destruída pelo Freeza, lá na saga Gold e Freeza, e o Goku conseguisse derrotar o Freeza naquele momento. Então, você vê essas intermissões. Além de algumas coisas que ele fez, né, que ele reviveu o personagem, reviveu o Freeza lá no fim do Reino do Poder, e também reviveu o Monaito agora no último capítulo do mangá de Dragon Ball Super. Então, a gente vê essas intermissões, e eu não consigo pensar que Dragon Ball vai ter aquela sensação de perigo, que a gente gostava, que eu gostava muito, que tinha lá em Dragon Ball Z, justamente por causa desses dois, porque eles não mostram o seu verdadeiro poder. Eles ficam ali naquele, ah, eu ajudo aqui, ajudo ali, mas não se revela completamente. Enquanto o Whis, ele pode ficar na dele, mas o Bills, sim, pode fazer parte desses combates de Dragon Ball. Um exemplo disso, galera, que a gente viu lá em Dragon Ball Clássico ainda, né, no 23º torneio de artes marciais, que a gente viu ali a luta do Kami Samar, o Kami Samar se intrometendo nos planos ali do Piccolo da Maô, do Piccolo da Maô, do Piccolo Jun, na verdade. Então você vê aqui um deus da Terra teve que descer, né, se incorporar em outro ser humano pra se intrometer nos assuntos dos humanos. E foi muito legal de ver isso ali, aquele diálogo entre o Kami Samar e o Piccolo, e aquele confronto dos dois. Então seria muito legal, trazendo pra Dragon Ball Super agora, o Bills começar a se meter nos assuntos, já que o nível de poder agora está muito alto, está muito elevado com a aparição do Frieza após treinar 10 anos na Sala do Tempo. E eu já consigo imaginar o bem que isso faria pra história, né, do Bills se intrometerem e realmente mostrar, ter que mostrar o seu verdadeiro poder. Porque você vê ali, tem o Frieza agora poderoso, e também tem esse lance aí, né, desse guerreiro, desse suposto guerreiro mais poderoso do universo, que pode causar ali, né, o desequilíbrio de todo o universo. E pra mim, o próximo arco de Dragon Ball Super é a oportunidade perfeita pro Bills fazer parte, né, dos combates de Dragon Ball Super. Até porque já tem dois elementos, né, que possam fazer com que isso realmente aconteça, né, porque o Bills comece a lutar sério. Porque a gente já tem essa profecia desse suposto guerreiro mais poderoso do universo, que, como eu falei aqui agora, vai causar esse desequilíbrio do universo, e também tem o Frieza, que treinou durante 10 anos na Sala do Tempo, e que retornou, né, possivelmente retornou pra continuar o seu treinamento. Então, no próximo arco a gente vai ter um Frieza super mega poderoso, junto com esse tal guerreiro mais poderoso do universo. Então isso pode até fazer, né, pode fazer o Bills a vir se meter e realmente mostrar o seu verdadeiro poder. Porque se você prestar bem atenção, é o seguinte, a gente vai ter o Frieza, a gente vai ter esse suposto guerreiro, e mais outras surpresas que possam surgir durante o arco. E se o equilíbrio do universo está em jogo e Goku e Vegeta não podem dar conta disso daí, o que acontece? Acontece que o Bills tem que se meter, porque se o universo está desequilibrado, de certa forma, isso mexe tanto com o Supremo Senhor Kaiô, quanto com o Bills, que estão ali pra equilibrar o universo. Então, eles dois, né, principalmente o Bills, terá que se meter nessa briga com certeza, galera. Porque pra mim, tudo isso que vai acontecer nesse último arco do mangá de Dragon Ball Super é apenas o aquecimento pra algo muito maior que vai acontecer lá na frente. E na minha opinião, o Bills vai sim ter que se intrometer na briga justamente por causa disso, porque o negócio vai ficar lá em cima, o nível vai subir cada vez mais, e ele vai ser obrigado a se meter, só que dessa vez, utilizando todo o seu poder. Mas é claro que essa é só a minha opinião. Agora eu quero saber a de vocês. Deixa aqui embaixo nos comentários se você acha que está na hora do Bills utilizar todo o seu poder, ou se você acha que não, acha que tem que esperar um pouquinho mais. Ou também se você acha que vai mostrar todo o seu poder em breve nos próximos arcos do mangá de Dragon Ball Super. Deixa aqui embaixo nos comentários a sua opinião. Muito obrigado por me acompanhar. Até o final desse vídeo, eu fico por aqui, e pra vocês o Kamehameha! Kamehameha!